Estamos de volta com mais um vídeo, trazendo uma triste notícia para o jornalismo brasileiro. Deixe seu like para ajudar o canal, e se inscreva para não perder nenhuma notícia. De acordo com o site de informações G1, morreu, nesta terça-feira, vítima da Covid-19, aos 67 anos, o jornalista Ribamar Oliveira, do jornal Valor Econômico, após 50 dias de luta contra a doença. A notícia foi divulgada em seu perfil no Facebook. O falecimento de Oliveira, um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, com passagens por vários veículos noticiosos, representa uma grande perda para a imprensa do país. Ribamar chefiou a sucursal brasiliense do jornal O Globo e trabalhou também no Jornal do Brasil. No jornal O Estado de São Paulo e nas revistas Veja Isto É. Ribamar deixa a mulher e três filhos. Deixamos aqui, nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.